2012, um ano de grandes novidades na sua TV. 2012 é o ano das Olimpíadas de Londres. No dia 27 de julho, este estádio vai receber a grandiosa e emocionante cerimônia de abertura. E você vai curtir só aqui? Este ano a Record vai dominar os campos e as arquibancadas. Aqui em Wembley, fica a nossa esperança do tão sonhado ouro olímpico do futebol brasileiro. Vamos torcer juntos com os nossos craques. Ganso. Muito mais responsabilidade. E Neymar. A alegria é imensa, né? Aqui dentro do Parque Olímpico, milhares de atletas vão testar os limites do ser humano. E só a Record vai mostrar de graça o maior evento esportivo do mundo. E você está com a gente, né, Faro? Claro, né, Paulo Henrique? O melhor do Brasil está dentro, sim. E cheio de novidades. Tem cenário novo. Olha que lindo o nosso cenário que ficou. A estreia de um novo quadro. Eu quero que você ponha o guardanapo na cabeça. Faça e disfarça. Dança, gatinho, dança. E a participação especialíssima de Jennifer Lopes. Nos vemos. E é aqui em Londres, naquele ginásio, que os ginastas brasileiros vão emocionar e se superar. E você vai torcer pelo Brasil junto com a gente. O Brasil é o na tela da Record. O Tudo é Possível também está na torcida. E o nosso time vai entrar para ganhar. O que é sucesso tem que continuar. Vem aí a nova temporada da Maratona do Morro. E em abril, a estreia do quadro musical Estilos, o Marco Camargo. E Anna Rickman comanda um novo programa. Uma nova modelo vai surgir no mundo das passarelas. Um reality show que vai revelar um novo talento. O Big Bang é o Marco de Londres. E uma programação de primeira é a marca da Record. Um jeito inteligente de olhar o mundo. Um programa que é mais. Mais informação. Mais conhecimento. Mais. E logo na estreia, no dia 12 de março, a presença de Hebe Camargo. O que mais você quer saber? Roberto Justus Mais. Um programa que criou um estilo nas manhãs da TV brasileira. Hum, vem com uma atração de dar água na boca. Quem provou, aprovou. A Chefe do Bairro, a sua receita vai fazer um delicioso sucesso no... Hoje em dia. 190 milhões de brasileiros estarão neste ginásio através da tela da Record. Vibrando com o nosso vôlei campeão. Que jogo sensacional! É aqui que os meninos e as meninas do vôlei vão jogar em busca do ouro. O Brasil é campeão! É, Milena. E nós também estamos preparados para buscar o ouro. E fazer um programa cada vez mais campeão. Este ano temos uma estreia de peso na escolinha. O bom do meu! Humorista Pedro Manso. E tem ainda mais novidades. Os quadros Primeiro Concurso Record de Beleza Infantil. Google Visita Internacional. Pequenos Gigantes. E de onde saiu isso? Em 2012, o Legendários vai fazer um corre cabuloso. E vai trazer atrações incríveis para vocês. Não é verdade, meuzinho? Fala aí. Vista as atrações para as pessoas. E primeiro... Sério? O que mais? É? Não. Eu não acredito. O que mais? Não. É, rapaziada. Esses caras não têm jeito. Com muita orgulha. Só vendo pra acreditar. Para fazer a ponte entre as Olimpíadas e a sua casa, a melhor equipe esportiva da TV está prontíssima. E em plena forma. E o 50 por 1 também vai entrar no clima olímpico. Vamos embarcar numa viagem para as cidades que já foram sede das Olimpíadas. Falta alguma coisa. As séries que são sucesso no mundo todo estão na Record. Temporadas inéditas de CSI Investigação Criminal. Continua. CSI Nova Iorque. Polícia de Nova Iorque. CSI Miami. Isso é incrível. Doutor House. Eu estou de olho. E Monk. Podemos recomeçar? É aqui nesse deslumbrante centro aquático que milésimos de segundos vão separar a máxima alegria. É ouro para o Brasil da amarga decepção. Está sobrando na prova, César Cielo. Vai, bate e conquista o ouro para o Brasil. E a nossa programação vai ser coroada com filmes de primeira. Posso ajudar? Cameron Diaz em A Caixa. Isso é fantástico. Maravilhoso. A animação Meu Malvado Favorito. Russell Crowe e Cate Blanchett em Robin Hood. Estamos prontos. Zona Verde com Matt Damon. Eu gostaria de propor um brinde. Alec Baldwin, Steve Martin e a premiada atriz Mary Strieff. Estou tão ansiosa. Em Simplesmente Complicado. Eu posso confiar em você. E para começar com tudo. Sou motivado pelo meu dever. A mais nova aventura de 007 Quantum of Solace. Nesta quarta, inédito na Supertela. Bem em frente à Casa da Família Real, o Palácio de Buckingham, os maratonistas vão passar voando em busca da vitória. Mas bater recordes não é só coisa de atleta, não. A Record também chega na frente com nove horas diárias de jornalismo. Explodiu! Nos nossos principais telejornais, a cobertura completa da escolha dos prefeitos em todo o Brasil. Nos Estados Unidos, a eleição do novo presidente. Ana Paula Padrão com novas reportagens especiais. E a estreia de Adriana Araújo como correspondente em Londres. Saúde, curiosidades, reportagens investigativas, flagrantes policiais. Desesperador que está com você. Jornalismo Verdade. Jornalismo Record. Béle-dramaturgia de alta qualidade. Davi tem algo de especial. Batendo recordes de audiência. Ei, Davi. Está aí. Provando o talento da Record em suas novelas e minisséries. Riva, Davi! Riva! Riva! Dia 13 de março, estreia a nova temporada do grande sucesso que virou Mania, Rebelde. Você é rebelde, agir com a própria cabeça. A gente arrasou. E tem novidade no ar. Uma série que vai fazer a tela da sua TV virar cinema. Eu conheço o jogo. Também faço as regras. Aqui não. Quem dita as leis aqui sou eu. A gente ainda vai acabar pegando você. Fora de controle. Não corre. E em abril. Eu e Gisele Thier estaremos em uma nova novela. Mas teve uma coisa muito grave. Vocês não precisam de mim. Ele não precisa de mim. De Lauro César Muniz. Máscara. Cedo ou tarde, todas vão cair. De onde vai ser o novo ídolo do Brasil? A maior competição musical do Brasil. A maior competição musical do Brasil. A maior competição musical do Brasil. Agora com um prêmio de meio milhão de reais. E ainda uma grande novidade para as crianças. Ídolos Kids. Aguarde. Aqui no Greenwich Park vão acontecer as provas de hipismo. Os cavalos mais valiosos do mundo. Um dos esportes mais bonitos das Olimpíadas. Isso aí, Nilena. Aqui, cavalo não ganha medalha não. Mas se não cuidar deles direito, vai para a roça. Quem serão os novos participantes? Milhões de reais em jogo. No reality show de verdade. Hyde Park. O domingo espetacular direto de Londres. Vê a história e conta a história. Além de uma extensa cobertura das Olimpíadas. Dois novos quadros estreiam no domingo espetacular. Saída de emergência. E caçadores por natureza. O maior evento esportivo do planeta. Numa cobertura mais que fantástica. Cenário Novo. E dia 10 de março tem a estreia de Maurício Torres na apresentação. Ao lado de Milena Cilibelli e Cláudia Reis. Olimpíadas de Londres. Exclusivo. Só na Record. Vai bater em primeiro. É ouro. Vitória no Brasil. Na tela da Record. Grandes atletas do Brasil. É mais uma vitória brasileira. Parabéns. Vocês merecem. Muito obrigada. Vitória no Brasil. Eu fui da festa. A minha vida é essa medalha também. É de vocês. O maior evento esportivo do planeta. Na melhor programação da TV brasileira.